e fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal o vídeo agora é do vídeo cassete CCR aquele que eu estava fazendo a manutenção que vocês viram em outro vídeo é um vídeo que eu sinceramente achei que não ia conseguir arrumar é eu consegui arrumar ele mas não tá 100% tá e vou deixar bem claro aqui esse vídeo cassete é ele vai estar sendo vendido mas a pessoa que comprar é vai estar sabendo ele está com um pequeno defeito que eu vou estar demonstrando tá ele funciona ele rebobina e dá play ele volta a fita faz tudo só que na no passar da fita ele fica dando um stiltzinho tá é para quem assistiu meus vídeos aí viu que esse vídeo estava bem ruim né é um vídeo que eu nunca tinha pegado para arrumar e eu consegui arrumar ele parcialmente aí é o CCR 80X tá é um vídeo que vai ser assim para você que quer ver suas fita VHS não sabe o que que tem na fita falar vou comprar um vídeo só para mim ver o que tem na fita para mandar tipo assim vou mandar digitalizar eu não sei o que não sei qual o conteúdo então ele vai ser vendido bem baratinho para a pessoa comprar só para fazer isso ou se quiser comprar só para rebobinar a fita tá ele tá funcionando dessa forma assim tá rebobinando tá tá fazendo play tudo certinho ele funciona viu galera só que tá dando stilt na imagem tem hora que estabiliza tem hora que volta mas assim dá para assistir tá bom é um vídeo para você usar para poder assistir mas fita assim ah não sei o que tem na fita vou botar para assistir entendeu é isso ele não tá cem por cento eu quero vender por uns cem reais tá bem baratinho mesmo para sair logo e se alguém que entender que é técnico que sabe o defeito sabe como arrumar pode comprar ele que ele tá praticamente pronto né eu vou estar mostrando para vocês aqui funcionamento tá bom depois eu abro a tampa para mostrar que ele tá funcionando que a fita tá rolando lá certinho tá bom e vamos lá mas ele é muito boa só que ela é isso que ele tá dando tá ela assistiu che aí tá vendo e tá dando esse stilt na imagem eu já mexi no track mexi lá na cabeça de áudio tentei dar uma regulada para ver melhorou tá bem pior mas eu não consegui tirar totalmente esse defeito do vídeo tem hora que ele estabiliza aí ele fica um tempinho sem dar sentido depois ele volta entendeu então vocês viram aí eu não soltar também estabilizou estabiliza um pouquinho depois volta e tem imagem muito boa esse vídeo eu limpei ele fiz uma limpeza na no do rolo pressor que acho que é esse estava dando problema eu também tô com suspeita que seja ele o defeito desse e talvez tem que trocar essa esse rolinho aí para melhorar né eu fiz uma limpeza e resolveu limpei a cabeça cabeça do vídeo tá boa se você também quiser comprar esse vídeo para trocar a cabeça do do seu que tá ruim esse também serve tá cabeça desse aqui tá ótima você pode trocar a cabeça dele tá bom e vai ficar tipo assim ou pessoa compra para assistir alguma coisa ou compra para aproveitar as peças dele entendeu mas o vídeo tá funcionando aí ó vocês estão vendo né eu perdi um tempinho com ele aí fazendo manutenção limpeza e deu um pouco de resultado não ficou cem por cento mas é de sempre com 70 né só esse detalhe aí desse estilo que tá dando na imagem mas fora isso pode acionando ele tá avançando ó eu vou dar o play de novo eu vou botar a fita aqui ó tô usando uma fita original que a qualidade de gravação é boa né tá tá botando a fita beleza tá vou tá fazendo tudo dando play tá e ele também tá ejetando fita normal aqui ó que é o stop e o ejeto dele aqui tá bom galera ó é você que vai comprar esse vídeo nunca viu esse aparelho e o power dele aqui ó ele tem um botão aqui do lado do do visor aqui tá tem um botão aqui e o tá aqui aqui é o power aqui é stop e jet e as funções fica na tampinha ele fica mascarado aqui é o primeiro vídeo cce do do canal tá esses dois anos que eu tenho dois para três anos né que tô fazendo vídeo de videocassete esse aqui é o primeiro cce que eu pego e como eu havia dito é um vídeo que tem uma placa enorme dentro dele ali né eu não gosto de pegar vídeo assim porque se dá algum problema ali naquela placa eu não vou saber consertar ainda bem que o problema dele não é esse problema dele é ser a o rolo pressora aquele rolinho preto tá acredito que seja ele o que tá dando esse tilt aí então assim galera é o vídeo pra você que quer aproveitar as peças dele ou você quer usar só pra assistir uma fita e ver o que que tem na fita pelo menos você vai saber o que tem na fita tá agora se a fita tiver mofada eu vou falar pra você é difícil você limpar a cabeça desse vídeo aqui porque a placa vai bem vai bem em cima da cabeça tá deixa eu tirar a tampa pra mostrar pra vocês como é que a parte interna do aparelho galera voltando aqui ó a parte interna desse aparelho olha como é que ele é eu vou dar o play aqui pra ele voltar a funcionar né eu dou stop funcionando tá e aqui dentro você vê que ele está funcionando perfeitamente se você precisar limpar a cabeça desse vídeo é complicado né porque a posição aqui pra você chegar aqui mesmo tirando a tampa fica um pouquinho difícil depois você tem que pegar e soltar esses parafusos aqui dessa placa ó deixa ele desligado né tira da tomada tira esse esse parafuso esse parafuso mais esse e mais esse aí tem uma travinha aqui ó e você puxa e tem mais uma aqui ó e puxa aqui que ele sai puxa bem aqui que ele sai levanta a placa aí você tem acesso para chegar ali na cabeça do vídeo e limpar ela tá bom é o único jeito tá e você pode fazer um rebobinador com ele também sei lá eu vou vender no estado que eu é o máximo que eu consegui arrumar desse aparelho foi esse aqui eu acredito que eu não vou conseguir mais fazer nada tentei mexer lá na cabeça de áudio se regula ali e você consegue tirar algum problema que tiver assim tá vendo aí tá dando esse tilt aí não conseguiu se alguém souber como é que eu faço para arrumar esse defeito aí vocês me dão um toque aí deixa no comentário se alguém souber né como é que arruma esse defeito aí o que pode ocasionar esse defeito eu acho que eu acho que é o rolo pressor ali que eu vou tirar a fita aqui vou mostrar para vocês só peixe até aqui do lado tá bom eu vou dar um zoom aqui para mostrar é aquela borrachinha preta ali tá vendo talvez seja ela do efeito talvez tem que trocar ela tava bem suja eu limpei e aí melhorou o vídeo tá bom a cabeça também tava bem suja é os postezinhos tudo suja ali deu uma boa melhorada então se você souber o defeito aí quiser tentar arrumar vai ter um vídeo bom é que a imagem pelo menos você sabe ó a qualidade da imagem dele é muito boa a cabeça dele tá funcionando boazinha então é isso galera eu não vou estender muito não é eu quero vender o vídeo cassete no estado tá para quem quiser arrumar ou usar ele só para fazer isso aí ó para passar uma fita e ver o que tem na fita pelo menos você não gasta um dinheiro no vídeo cassete aí de 200, 300 reais aí fala assim ó quero ver o que tem na fita eu vou mandar digitalizar aí mandar para alguém fazer tá aproveitando eu faço uma conversão de VHS se você quiser fazer o trabalho comigo aí tá bom eu sempre deixo o meu telefone meus as minhas redes aí estão na descrição do vídeo e o link da venda desse aparelho vai estar na descrição desse vídeo aqui beleza vou fechar o vídeo aqui e vou encerrar voltando aqui galera ó aparelho já fechado CCE deixa eu levantar ele um pouquinho aqui já tá VCR 80X da CCE tá bom esse é o modelo desse aparelho aí é o aparelho que eu tinha feito a manutenção dele aí tá bom quem gostou deixa seu like e seu joinha é deixa seu comentário se inscreve no canal ativa as notificações do vídeo tá bom e eu tô sempre que eu posso fazer mais vídeos aí hoje eu consegui fazer com esse aqui é o segundo vídeo do dia tá tá e eu tô mostrando devagarinho aí o processo dos aparelhos que eu tô arrumando aí como é que tá ficando aí beleza então é isso aí um abraço a todos aí e ótima noite gente ah lembrando você também que eu troquei a correia desse aparelho tá tá eu tô trocando a correia tudo certinho o que eu pude fazer na parelha eu fiz beleza vai ser vendido no estado abraço tchau 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 tchau